Sonhos que a noite traz no peito Adentram nessa paz Que é minha e tua Olha, eu te respeito e te prometo Que no expor dos pensamentos Fartei em coisas tuas E deite-se teu corpo em desconforto No meu peito em travesseiro Esboça essa preguiça toda nossa Todo esse amor em desmazelo E deixa que eu prostitua teus cabelos Como mares nunca de antes navegados Na mansidão do olhar da noite nua Sonhos que a noite traz no peito Adentram nessa paz Que é minha e tua Olha, eu te respeito e te prometo Que no expor dos pensamentos Fartei em coisas tuas E deite-se teu corpo em desconforto No meu peito em travesseiro Esboça essa preguiça toda nossa Todo esse amor em desmazelo E deixa que eu prostitua teus cabelos Como mares nunca de antes navegados Na mansidão do olhar da noite nua E deixa que eu prostitua teus cabelos E deixa que eu prostitua teus cabelos